Como é que se chama o nosso podcast? O nome? Pode-se... Pai, pode-se... Podcast? Podcast. Sabes que nós temos episódios em que só lemos notícias, não é? Lemos aquelas notícias devagar, não é? Para quem está num nível mais baixo. E para aquelas pessoas que já estão num nível mais alcançado, temos os episódios que são os nossos profanelos. São diálogos, mas é um português que dá jeito. Dá jeito, pois. Porque esse é o português que nós usamos aqui. Exatamente, é. Se tiverem calma, tiverem paciência, vocês chegam lá. É preciso tiverem calma. Ah, ou não? Se tiverem calma, 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 tiverem calma. Música 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 Diz às pessoas para experimentarem na versão Primo 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 Não é Primo, é Primo Primo Isso, Primo Para experimentar, Primo Agora beijinhos Adeus Adeus Como é que tu dizes? É português? PracticePortuguese.com PracticePortuguese.com .com Pronto